Você sofre com probabilidade e gostaria de aprender de uma forma rápida, simples, direto ao ponto? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu vou te mostrar a probabilidade para a ESA de uma forma rápida e simples, com tudo o que você precisa para mandar muito bem. Essa é a parte 1, onde eu vou te dar a teoria necessária para você arrebentar. Show de bola? Vamos lá começar, deixa eu sair daqui. O que é probabilidade, família? O que é probabilidade? Probabilidade, família, é a parte da matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios, né? E através dela é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Meu Deus! Tá tudo igual o que você já viu por aí. Te dando a teoria, mostrando que são casos favoráveis, casos possíveis, mas calma. No método MPP é só até aqui. Essa é a teoria de probabilidade, isso que é a probabilidade, mas você só vai aprender se estiver na prática. Por isso que nós vamos aplicando e aprendendo com o método MPP agora para não ter mais essa coisa de um monte de teoria e zero de exercícios. Você vai ver que na teoria, a gente na explicação já vai te dando exercícios. Vamos lá? Vamos começar aqui. Deixa eu sair calculando probabilidade. Primeira coisa que você tem que saber, cara. Calculando probabilidade. Você tem que saber calcular probabilidade. Como assim calcular probabilidade? Família, sempre que você estiver afim de calcular qualquer probabilidade, você vai fazer isso aqui, ó. Probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Ah, só um detalhe. Baixe o material da aula aqui embaixo na descrição para você ir acompanhando, tá? Aí você vai acompanhando. Show de bola? Vamos lá, então. Probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Você sempre vai fazer o que eu quero sobre o total. Como assim o que eu quero? Vamos para a prática. No lançamento de um dado, determinar a probabilidade de se obter letra A, o número 4, letra B, o número par. Aí você, meu Deus, Renato, eu nunca sei quando o problema é de probabilidade, tá pedindo probabilidade. Gente, eu entendo essa dificuldade, mas você não sabe porque nunca te falaram que todo problema de probabilidade vai vir escrito probabilidade. Em algum momento ele vai falar a probabilidade disso, tá? Então eu estou falando agora a nota para você não errar, beleza? Então vamos lá, ó. Na letra A, família, ele quer encontrar a probabilidade de ter, de sair o número 4, ó. Probabilidade de sair o número 4. Show de bola? Lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero, galera? Que saia o número 4. Então vem comigo. Eu estou num dado. O dado é numerado de 1 a 6, o dado normal. Ah, como é que eu vou saber isso? Tem que estar na tua mente, guerreiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dado é numerado de 1 a 6. O que eu quero? Que saia o número 4. O número 4 é um número em 6. Então essa probabilidade vai ficar 1 em quanto, gente? Em 6. Porque o que eu quero? O número 4, que é um só, num total de 6. Então o que eu quero sobre o total. Tá aí. Probabilidade é isso, beleza? Agora vamos ver a letra B, galera. Vem comigo. Letra B. O que diz a letra B aqui, família? A letra B, ele diz, ele quer a probabilidade de sair um número par. Você tirar um número par. O que eu quero? Um número par. Quais são os números pares que eu tenho no dado? 2, 4 e 6. Esses são os números pares que nós temos no dado, correto? 2, 4 e 6. Ou seja, o que eu quero são quantas possibilidades? 3, porque pode ser qualquer um deles, num total de 6. Show de bola? Maravilha? Então o que eu quero? 3, porque pode ser 2, 4 ou 6, num total de 6. Agora, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por 3, beleza? 3 dividido por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Maravilha, maravilha, maravilha. Está aí. Probabilidade é 1,5 e aqui a probabilidade é 1,6. Zero trauma? Então, aprendemos a calcular a probabilidade. Agora eu vou te mostrar o que você precisa também para mandar muito bem, que é a regra do ou e a regra do e. Vem comigo agora aprender a regra do ou. O que é a regra do ou, Renato? Regra do ou. Lembra disso aqui, ó. Regra do ou. Lembra disso aqui. Regra do ou. Regra do ou você soma. Guarda no teu cabeção. Regra do ou você soma. Está legal? Também chamada de probabilidade da união, dos eventos, essas coisas todas. Mas a regra do ou a gente soma. Beleza? Guarda isso no coração que a regra do ou a gente soma. Numa pesquisa sobre a preferência em relação a dois jornais, foram consultadas 480 pessoas. O resultado foi o seguinte. 260 delas leram o jornal A, 190 leem o jornal B e 70 leem os jornais A e B. Opa! Deu interseção. Você já vai pensando que é conjunto, mas calma. Leia até o final. Escolhendo um dos entrevistados ao acaso, qual a probabilidade, ó, probabilidade. De ele ser eleitor do jornal A ou do jornal B. Então, ó, vamos lá. Já sei que o problema é de probabilidade. E se liga, porque eu estou te ensinando aqui, sem te falar, a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. O que é o método 250, galera? O método 250 é um método muito poderoso onde você aprende a interpretar, tá? Por que 50? Porque uma vez que você aprende a interpretar, você sabe qual assunto está sendo cobrado e qual cálculo utilizar. Então, você já tem no mínimo 50% na mão. Por isso que é método 250. Deixa eu escrever aqui. Método 250. Quem faz parte do grupo dos 5% da ESO já está ligado. Que isso daí eu falo pra caraca no curso, né? Fico método 250. Perturbando vocês com o método dos 50, não é verdade? Então, vamos lá. Galera, presta atenção numa coisa. Eu vou separar aqui as informações. Qual o total de pessoas? O total de pessoas são 480. Correto? São 480 pessoas no total. Aí, 260 gostam de ler o jornal A. Então, o jornal A são 260. 190 gostam de ler o jornal B. Então, o jornal B são 190. E 70, leem o jornal A e B. Então, A e B são 70. Beleza? Aí, ele vem e pede a probabilidade. Deixa eu fazer divisória aqui. Ele vem e pede pra gente a probabilidade, família. Ele vem e pede pra gente a probabilidade de se ter o jornal A, o cara ler o jornal A ou o jornal B. Família, presta atenção. Interseção. Toda vez que tiver o O, a gente soma. Mas, anota aí. Se tiver interseção, você subtrai ela. Tem interseção? Tem. Então, vem comigo. Como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar, ó. Você vai somar o A. O que eu quero vai ser 260 mais 190 menos a interseção, que é 70. E vai dividir pelo total, porque a probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, sempre que tiver interseção, o que você vai fazer? Você vai somar ou vai somar e vai diminuir a interseção. 260 mais 190 dá 450. Menos 70 dá 380. Então, a brincadeira aqui fica 380 divididos por 480. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre, ó. De cara. Vai embora o zero. Agora, deixa eu pegar aqui o azul para a gente dividir em cima e embaixo por 2. Maravilha. 38 dividido por 2 dá 19. 48 por 2 dá 24. Morreu. Não dá mais para simplificar. Então, qual é a resposta? 19, 24 árvores. Beleza? Renato, eu poderia fazer por conjuntos? Poderia. Vai dar a mesma coisa no final. Mas aqui é direto ao ponto. Ou soma. Tira do total. Soma. Se tiver interseção, diminui e faz o resultado. Beleza? Renato, e se não tivesse interseção? Você só ia somar. Beleza? Então, te apresentei o que você tem que saber de probabilidade. O que eu quero sobre o total. Regra do OU. Repara, uma regrinha. Mas tu continua usando o que você quer. O que eu quero sobre o total. E agora, vou te apresentar a regra do E. Lembra? Regra do OU, você multiplica. Perdão. Regra do OU, você soma. Regra do OU, você multiplicar. Olha que maravilha. Regra do OU, você multiplica. Vamos lá? Método dos 50. Vai fazer questão, cara? Nem perde tempo. Já aplica o método dos 50 para você arrebentar. Tá bom? Fazendo isso, você vai se dar bem. E aí é muito exercício, exercício, exercício. E o nosso curso tem exercício para dar e vender. São mais de 2 mil questões resolvidas por nós. Vamos lá? Numa UNA, existem 7 bolas azuis. Opa, calma aí. Não é isso que eu quero. 7 bolas azuis. E 3 bolas amarelas. Então, eu tenho 7 azuis e 3 amarelas. Qual é a probabilidade? Já falou de probabilidade. Acabou. Já falou de probabilidade. Acabou. Já sei o que o problema aqui é. Olha o método dos 50. De se retirarem 2 bolas sucessivamente, sem reposição, sendo letra A, né? Ali é letra A, letra B. Não sei por que desconfigurou, não saiu. Letra A. Primeira azul e segunda amarela. Letra B. As duas azuis. Letra C. Uma azul e uma amarela. Vamos lá. Vamos fazer aqui com o papai a letra A. Presta atenção. Vem comigo a letra A. Lembrando que você sempre terá bolas azuis, que são 7, bolas amarelas, que são 3, num total de quantas bolas? Como é a probabilidade, eu já vou botar o total aqui. Num total de 10 bolas. Maravilha? Então, vem aqui comigo. Total de 10 bolas. Vamos lá. Maravilha. Agora, se liga na parada. Você tem na letra A, na letra A, o que ele quer na letra A? Na letra A, ele quer o quê? O quê? A probabilidade da primeira ser azul e a segunda ser amarela. Repare, ele definiu a ordem da parada. Tem a probabilidade da primeira ser azul e a segunda ser amarela. Deixa eu fazer aqui a divisória, para ficar bonitinho. Primeira azul e segunda amarela. Beleza? Pronto. Primeira azul e segunda amarela. Vamos lá. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. A diferença é que aqui apareceu o E. O que eu tenho que fazer? Como apareceu o E, o que eu tenho que fazer? Apareceu o E, eu tenho que multiplicar. Beleza? Não se estressa. E multiplica. O que você vai fazer? Você vai achar a probabilidade da primeira ser azul e multiplicar pela probabilidade da segunda ser amarela. Então, vamos lá. Lembrando que é sem reposição, hein? Primeiro azul, o que eu quero sobre o total? O que eu quero? Azul. Quantas azuis eu tenho? 7, num total de 10. Beleza? Vezes... Segunda bola é amarela. Já saiu bola amarela, gente? Não. Então, eu continuo tendo 3 amarelas. Mas o total, eu sei que tu falou aí, 10. Não é 10. Não são 10. O total são 9. Por que o total são 9, Renato? Porque já saiu uma bola azul e ele deixou bem claro aqui que a parada é sem reposição. Se é sem reposição, na primeira eu tinha 10. Na segunda, aqui saiu, não volta. Então, fica 9. Beleza? E aí, multiplicação de fração. Multiplica em cima e embaixo. 7 vezes 3, 21. 10 vezes 9, 90. Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Dá para dividir os dois por 3. 21 dividido por 3 é 7. 90 por 3 é 30. Morreu. Está aí a minha resposta. 7 e 30 avos. Maravilha? Essa foi a letra A. Então, vamos lá. Fazer a letra B. O que pediu a letra B? A letra B pediu o quê? Pediu probabilidade das duas azuis, né? Duas azuis. Duas azuis. Galera, duas azuis. Pedir a probabilidade das duas azuis é a mesma coisa de pedir a probabilidade de azul. A primeira azul e a segunda azul. Azul e azul. É a mesma coisa de pedir azul e azul. Correto? Como é que eu faço para chegar a azul e azul? Galera, simples. Primeira C azul. Quantas possibilidades eu tenho? 7. Num total de 10. Vezes que é o E. Agora, a segunda azul. Deixa eu até voltar aqui. A segunda azul. Você vai ter 7 de novo? Não. Por quê? Porque uma já saiu. Uma azul já saiu. Então, ao invés de 7, você vai ter 6 azuis na urna, que eu quero. E o total vão ser 9. Por quê? Porque já saiu uma. Nesse caso, azul. Renato, por que na outra não diminuiu em cima? Porque na outra era amarela. Eu continuava tendo 3. Aqui, eu tenho 6 azuis só. Beleza? Maravilha. Deixa eu sair. Aí, é só multiplicar. 7 vezes 2, 42. 10 vezes 9, 90. Devemos simplificar de vez em quando sempre. Sempre. 42. Aqui, eu vou dividir por 6. Thunder catch roll. Já vou dividir por 6. Ah, mas eu não enxergo por 6, cara. Vai por 2. Vai por 3. Não fica na Neuro de fazer logo para ir para o menor, tá? 42 dividido por 6 dá 7. 90 por 6 dá 15. Beleza? Dá 15. Então, como é que fica essa brincadeira? 7, 15 avos. Beleza? Tá aí. Deixa eu abrir aqui uma nova. Deixa eu separar aqui. Abrir uma nova. Que aí, fica azul. Opa, calma aí. É isso que eu quero. Aí, a brincadeira fica assim. Azul são 7, né? Vou deixar aqui no cantinho. Azul igual a 7. Amarela dá 3. E o total são 10, né? Total 10. Maravilha? Total 10. Aí, vem comigo. Eu quero fazer aqui a letra C. Vou fazer aqui a letra C com vocês. Vou fazer aqui a letra C com vocês, tá? Fazer a letra C. Vamos lá. Letra C com vocês. Galera, e ó. Se você tá curtindo essa aula, velho, já senta o like aqui e compartilha pro amigo que tá precisando aprender probabilidade de forma rápida e simples com o que tu precisa. Tá legal? Compartilha e vamos chegar a 1 milhão de inscritos aqui no canal. Se tu tá vendo depois de 1 milhão, beleza. Compartilha pra gente chegar a 2. Então, vambora juntos levar o método MPP pro maior número de pessoas possíveis. Lembra? O bem que você faz volta pra você. Então, faça esse bem, beleza? Dá o teu like aí. Vamos que vamos. Vamos lá? Ó. Letra C. Letra C. O que é a letra C, família? Letra C quer. Ó. O que é a letra C quer? A probabilidade de ser uma azul e outra amarela. Ó. Ele pediu a probabilidade de ser uma azul e outra amarela. Ó. Uma azul e outra amarela. Presta atenção numa coisa. Qual é a diferença da primeira, da letra A, pra letra C? A letra A, ele especificou a primeira azul e a segunda amarela. Na letra C, ele só falou uma azul e uma amarela. Ou seja, não definiu a ordem. Renato, isso faz diferença. Total. Vamos ver agora. Vamos lá. Como é que você vai fazer isso daí? Probabilidade de ter uma azul e uma amarela. Cara, azul. O que eu quero? Sete. Num total de dez. Vezes amarelo. Já saiu amarelo? Não. Então, são três amarelos no total de nove. Porém, quando eu faço isso, eu estou assumindo que a primeira é azul e a segunda é amarela. Só que pode ser o contrário. Pode ser a primeira amarela e a segunda azul. Ai, meu Deus. E agora? O que é que eu faço? Galera, toda vez que ele não definir a ordem, você vai multiplicar pelo fatorial. Fatorial de quem? Azul e amarelo. Então, você multiplica por dois fatorial. Se fosse azul, amarelo e verde, você vai multiplicar por três fatorial. E ai, se tiver elemento repetido, tu bota permutação com repetição. Porque na real, tu multiplica pela permutação. Isso tem o passo a passo lá. Você que é aluno do grupo dos 5% já está ligado, hein? A aula de probabilidade está lá, passo a passo para você. Churibola? Não pode cair. E se tu não é ainda, aprende aqui e vem com a gente rumo a essa. Beleza? Aí, vamos lá. Como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar 2 fatorial é 2, né? 7 décimos vezes 3 nonos vezes 2. Churibola? Multiplica geral. 21, 42 sobre 90. Beleza? Agora, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir logo geral por 6, família. Ó, papai tá on. 42 por 6 dá 7. 90 por 6 dá 15. Então, qual é a resposta? 7 quinze avos. Beleza? 7 quinze avos é a minha resposta. Zero trauma? Então, ó, probabilidade de forma rápida e simples. Eu quero que tu pegue as questões de probabilidade, usando o regra do O, o regra do E, calculando a probabilidade. Tu vai detonar a partir de agora. E, ó, olha o que dizem os nossos alunos do grupo dos 5%. Ó, olha aí, ó. Apenas siga o método. O que não aprendi em meses com outros professores e tô aprendendo em poucas semanas. É absurdamente incrível. Esse é o poder do método e eu tenho certeza que muitos aprovados vão sair daqui, ó. Porque tem um grupo no WhatsApp dos alunos da ESA, onde a galera vai trocando ideia. Ali um ajudando o outro. E aí eu e o Marcão tamo lá sempre ajudando vocês também. Tem suporte ao aluno, tá? E se você quer mandar bem na ESA, velho, vem com a gente nosso curso de matemática pra ESA. Beleza? Tem toda a teoria, tem simulado, tem muita coisa, muita coisa. E tá com mega desconto. Se você quer ter acesso a tudo isso, envia uma mensagem pro Júnior, no WhatsApp do Júnior, 97029-9443. Deixa eu só confirmar o número, porque eu sempre erro o número. Eu não sei de cabeça, eu acho que eu sei, mas eu não sei, né? Então, ó, 97, deixa eu pegar aqui. 97029-9443. É o WhatsApp do Júnior, tá? DDD21. Manda a mensagem, quero o ESA, que ele vai te mandar o link do nosso curso da ESA. Beleza? Pra você detonar. Independente se tu vai fazer esse ano ou vai fazer ano que vem, comece. Ainda mais se tu vai fazer ano que vem também, tá focando no ano que vem. Passou da hora de você começar, tu vai ter aí mais de um ano de preparação junto com a gente. Beleza? Tamo junto. Então, galera, ó, parte 2, a parte 2, como é que vai funcionar a parte 2? A parte 2 é exclusiva pra quem é aluno do grupo dos 5%. Eu vou resolver mais questões de probabilidade, além das que já tem lá no curso, tá? Eu vou resolver mais questões de probabilidade pra você ficar afiado. Show? Então, pula o muro aí, que ele tá baixinho. Vem com a gente rumo à ESA. Eu quero que você faça seu último concurso pra essa agenda da ESA. Por quê? Porque você vai passar. Tamo junto. Pra cima deles. Te vejo nas aulas. Até a próxima.